Com três unidades em Ribeirão Preto e região, a Face Beauty é uma clínica de estética corporal, facial e capilar para você obter os melhores resultados. Doutora Adriana, fale sobre a Face Beauty. A Face Beauty é uma clínica de estética facial e corporal que está no mercado já faz um ano e eu sou sócia proprietária daqui. Doutora Daiane, e quais os procedimentos a clínica oferece? Aqui temos bioestimuladores de colágeno, preenchimentos, fios de PDO, enzimas para gordura localizada, corporal e facial, tratamento do glúteo e a toxina botulínica que estou aqui fazendo na Luciana agora. Larissa, além dos procedimentos injetáveis, o que mais a clínica oferece? Nós trabalhamos também com tecnologias como o Ultraformer e o Laser Lavian e temos também o FB Club, que é um clube de assinatura de toxina botulínica com aplicações programadas ao longo do ano no valor de R$ 129,90 por mês. Venha conhecer a Face Beauty Estética Avançada, afinal beleza e tecnologia andam juntas. Vem pra cá!